A Câmara aprovou nesta madrugada a criação de quase 2 bilhões de reais que vai financiar, que vão esse dinheiro, esse dinheiro vai financiar as campanhas eleitorais do ano que vem. O texto não traz um teto para o fundo. Para o ano que vem a estimativa é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. 30% vem das emendas de bancadas de deputados e senadores. A outra parte vem dos impostos arrecadados pelo fim da compensação fiscal que as rádios e as TVs recebem pela concessão do espaço para a campanha partidária obrigatória, aquela que vai ao ar o ano todo fora do período eleitoral. Agora a lei que criou o fundo para as campanhas eleitorais segue para a sanção do presidente Temer, que deve ser feito até o dia 7, para que fique garantido esse dinheiro público para as eleições do ano que vem. Prisco, uma boa tarde para você. Como é que você avalia essa situação? E dos deputados catarinenses, dois apenas votaram contra. Aliás, votaram a favor, a maioria foi contra. A maioria foi contra, exatamente. Santa Catarina costuma ficar fora dessa curva lamentável que é o Brasil, porque a aprovação desse fundo, nós já temos um fundo partidário que já sustenta aí essa farra de partido político que é o Brasil. São mais de 40. E por isso da importância da cláusula de barreira e da proibição das coligações proporcionais para enxugar esse quadro partidário, que o que tem mais são partidos de aluguel, para fazer negócio, para fazer dinheiro. Essa que é a grande verdade. Mas como votaram ontem os catarinenses? Nós somos em 16. Vamos ao telão? Aí nós temos os 12 parlamentares que votaram contra. E vamos nominá-los. Embaixo, da esquerda para a direita, em cima, Carmen Zanotto, PPS, Celso Maldaner, PMDB, Esperidão Amin, PP, Giovana de Sá, PSDB, João Paulo Kleinubin, PSD, João Rodrigues, PSD. Embaixo, também da esquerda para a direita, Jorge Boeira, PP, Jorginho Melo, PR, Mauro Mariani, PMDB, Rogério Peninha Mendonça, PMDB, Ronaldo Benedetti e Valdir Colato, ambos também do PMDB. Vamos agora para o próximo telão. Os dois que votaram a favor. Os dois são petistas, corregionários de Lula da Silva e Dilma Rousseff, Pedro Kizai e Décio Lima. E os ausentes? César Souza, não se sabe porquê, mas Marco Tebaldi, César Souza do PSD e Marco Tebaldi do PSDB. Esse com justificativa. Está em seríssimo tratamento de saúde. Portanto, o Diane Santa Catarina ficou aí com dois terços dos seus parlamentares contra essa excrescência, que é mais um fundo para político. Além do partidário, agora foi batizado de Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Um assíntrio, um deboche. Isso, eles conseguem passar lá, né? Prisco, falando da ficha limpa agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que a lei da ficha limpa pode ser aplicada para casos anteriores a 2010, quando a regra passou a valer. Vamos ver uma reportagem para depois você comentar. Os ministros começaram a analisar a ação em 2015, um recurso de um candidato a vereador da cidade de Nova Suri, na Bahia, que teve o registro negado por ter sido condenado por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2004. Antes da lei da ficha limpa, que é de 2010, o político condenado ficava inelegível por três anos. Com a lei, esse prazo passou para oito anos. O placar foi apertado. Cinco ministros reforçaram que uma lei não pode retroagir para prejudicar alguém. Jamais me defrontei com uma situação jurídica tão constrangedora para o Supremo como essa. O voto divergente foi do ministro Luiz Fux, que entendeu que o tempo de proibição de candidatura não é uma punição, e sim uma condição de moralidade. Outros cinco ministros concordaram e coube a presidente do Supremo o desempatar. Por seis votos a cinco, o Supremo decidiu que a lei da ficha limpa vale para os casos anteriores a 2010. Estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Luiz Fux. Ou seja, políticos condenados anteriormente a 2010 poderão ser alcançados pela lei da ficha limpa. Porque anteriormente a punição era três anos. Com a ficha limpa passou para oito anos. Por abuso do poder econômico e por abuso do poder político. Um detalhe, agora a justiça eleitoral e a justiça como um todo vão buscar entrelaçar as informações para ver da aplicabilidade da lei e quem serão os alcançados. Sim, porque poderá abranger e alcançar e pegar políticos no exercício de mandatos e proibir outros de disputar em 2018. Maiores detalhes no SBT News de hoje. Algo mais. Obrigada, Prisco. Até amanhã.